Fala, galera! Diz as Cláudas, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Diz as Cláudas Podcast. Toda segunda-feira nós estamos juntos aqui com essa mesa de comunhão e com o objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. E nessas conversas a gente é inspirado, a gente ouve testemunhos, a gente chora da risada, é um tempo muito bom e eu estou muito grato que você está aqui com a gente assistindo ou ouvindo e hoje não vai ser diferente. Antes da gente começar, deixa eu só te falar de algo muito legal que chegou aqui no Dizascope, que é o livro Discipulado Começa com Contemplação, Como Ver Jesus Muda Nossas Vidas. E de verdade, esse livro foi uma mudança na minha vida, eu nunca tinha olhado Discipulado nessa perspectiva, mas o autor é muito enfático, não tem como discipular alguém, que é levar essa pessoa a se parecer com Jesus, sem que ela tenha visto Jesus. Então, nosso papel como discipuladores é ajudar a pessoa a ver e a partir do momento que ela vê, ser transformada a imagem de Cristo. Então aproveita que nesse início nós estamos com um frete fixo para o Brasil inteiro e então não importa onde você mora aí, nós vamos colocar um frete só para abençoar nossos irmãos que moram mais longe de São Paulo, que é onde está o nosso estoque aqui. Beleza? Então link na descrição, pede o seu, lê com a sua galera aí que vai te abençoar muito. Vambora, podcast de hoje. Davi, você acha que você é de Davi ou de David? Davi, Davi mesmo. Mas é com D no final, né? É com D no final. Muita gente pergunta se é Davi ou David, mas eu entendo os dois, mas eu prefiro Davi. Davi, pronto. Minha mãe briga, eu não brigo não, minha mãe briga se me chamar de David, ela não gosta. Ela sabe a intenção daquela tia. Ela falou, não, D no final fica mais chique. Ela achou mais chique e aí ficou, ficou assim mesmo. É igual meu pai também, achou chique o meu nome. Ele passava na frente de uma empresa de pneu, uma fábrica de pneu, chamava Douglas. Aí ele botou Douglas. Eu acho que era americano, assim, Douglas, forte. É, é forte, é legal, eu gosto. É forte, né, Douglas? É. Pô, cara, obrigado. Feliz. Ainda mais estar com você aqui, Davi, ele pastoreia a Igreja One aqui em São Paulo e também faz parte dessa liderança de todas, né? Isso, isso. Fazem um presbitério. São cinco hoje? Sim. Em São Paulo, São Paulo, que começou tudo em São Paulo, né, onde eu tô lá, junto com o Henrique, o Ale Matos, a gente faz parte da equipe de presbitério lá. Temos no Rio também, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e duas que estão nascendo, que é a Imperatriz com o Canta lá e Londres com o Ale, né? Muito bom, muito bom. É, aí eu, Ale e o Canta, a gente lidera, coordena as igrejas One como um todo também. Muito legal. Então você tem um presbitério aí como um todo e presbitérios locais. Presbitérios locais, isso. Muito legal. É, cara, mas assim, como é que começou pra você, você tá desde o início, não mano? Desde que era, vou falar do que eu sei, assim, porque eu lembro, de um movimento evangelístico, um movimento com os universitários e tal, você tá desde o início ou você entrou depois? É, mais ou menos, porque o One começou como o One Mackenzie há uns 10, 11 anos atrás. Tá. Na verdade, é, vai fazer 11 anos. É, era um movimento... E junto com o Disiscópio, a gente vai fazer 12. Isso, isso, é. E começou com o Ale e o Canta e a Bru, ali, assim, era bem o início em São Paulo. E junto com isso já acontecia algo no Rio, e aí eu conheci o Ale e o Canta de um outro ministério, assim, outro movimento. Então a gente já se conhecia, já era amigo. Tá, então, é verdade, você morava no Rio, né? Eu morava no Rio na época, eu tô em São Paulo há dois anos e meio. Você nasceu no Rio? Sou carioca, é. Legal. E aí já acontecia algo no Rio, uma galera já se reunia, a gente se reunia pra ler as escrituras, também nas faculdades. Na época era PUC e UFRJ, amigos em comum, a gente se reunia pra ler a Bíblia, pra orar junto e foi tomando uma proporção, até que a gente se juntou muito com o Ale e o Canta na época e foi muito orgânico, assim, não foi nada que a gente sentou e falou assim, cara, vamos fazer o ano Rio de Janeiro. Foi acontecendo. A gente foi num, eu lembro que foi num retiro, a gente pegou um ônibus, foram 46 jovens na época. É mesmo? Tudo universitário ali? A maioria, a maioria universitário, a maioria da PUC e UFRJ e a gente, eu lembro que foram 46 pessoas, a gente foi pro primeiro retiro, a UAN, e aí, depois do retiro, a gente voltando, a gente falou assim, cara, a gente compartilha tanto do mesmo DNA, do mesmo sentimento e aí o Ale sempre ia pro Rio, Canta e acabou se tornando a mesma coisa, assim. Então, assim, o UAN McKenzie começou em São Paulo, só que nessa transição pra, a gente chamava de UAN Ministry na época, né, Ministério UAN mesmo, na época que tiveram os primeiros CDzinhos do UAN, aquele Obsessão Laranja, né, a galera manda muita mensagem. Então foi quando a gente descobriu, a Val começou a fuçar no YouTube e achou uns meninos, até eu lembro, assim, que era sentado meio que numas varandas, assim, sentado, tocando e cantando e tal, e a Val falou assim, cara, olha isso aqui, cara. E ela falou assim, tem alguma parada nisso aqui, né, e tal. E aí as músicas e, né, tinha uma música que era só áudio, né? Sim, esse da varanda que a Val... Tinha uns devocionais também. Isso, é. Eu acho que esse da varanda é o Poder da Ressurreição, que aí já é 2016, por ali já, né? Entendi, esse da varanda era só áudio, né? Só áudio, né? É, verdade, verdade. E foi acontecendo, assim, muito orgânico nessa transição do UAM Mackenzie para o UAM como ministério, né? Isso a gente já se reunia para ir nas praças em São Paulo, o Alê e o Canta iam ali na Roosevelt, né, perto da Maria Antônia ali, porque o Alê morou na Maria Antônia, fez Mackenzie. Então eles iam muito na Roosevelt, uma praça que a gente vai até hoje lá em São Paulo. E no Rio a gente ia, eu ia com o Carlão, com a galera, na Lapa. A gente ia muito na Lapa. Então, assim, toda a nossa movimentação era bem parecida. E aí, nessa época, a gente estava muito perto do Alê e do Canta, até que as coisas se tornaram uma só. Mas é muito interessante porque eu, apesar de eu morar no Rio, minha igreja era em Juiz de Fora, né? Porque eu, meus pais são mineiros, né? A Ana, minha esposa é mineira. Então, toda a minha formação espiritual foi em Juiz de Fora. Meu avô plantou uma igreja lá, meu tio pastoreava. Então, eu cresci nessa igreja. Tá. E quando eu tive um encontro, de fato, com Jesus, né? Porque, assim, apesar de eu ter nascido na igreja, eu tive um encontro com o Senhor lá pros meus 16 anos, né? Em fevereiro, dos meus 16 pros 17 anos. E, desde então, eu não me sentia impelido mesmo por Deus pra estar no Rio, numa igreja do Rio. Então, eu ia pra Juiz de Fora todo final de semana. Todo final de semana. É, eu ia sexta-feira dar umas três horas de ônibus. É mesmo? É. Aí, sexta-feira, depois da aula, eu ia. Isso, no início, era ali no ensino médio, né? Mas, na faculdade, eu continuei fazendo a mesma coisa. Depois, eu ia sexta-feira, voltava domingo à noite pra ir pra faculdade, no caso, segunda de manhã, né? E tava se formando no quê? Eu tava fazendo engenharia civil. É, engenharia civil. Que é outra história louca também, porque eu parei no TCC, assim. No TCC, eu tranquei a faculdade. Então, você não tem diploma. Não, não tenho diploma. Entendi. Até agora, tô terminando teologia, mas, até então, não tenho diploma. Não terminou. É. E aí, eu ia todo final de semana pra Juiz de Fora. Muito envolvido na igreja lá, até que começou a acontecer, começaram a acontecer as coisas no Rio, né? Essa dinâmica que eu tô falando, que eu tava falando. E aí, o meu tio, o meu pastor, ele falou assim, cara, eu acho que você tá sonhando muito com o Rio, né? Faz sentido você estar no Rio, você cooperar com o que... Só pra entender, você tava no Rio pra fazer faculdade? Isso. Ah, tá. Não, mas eu morava lá, meus pais são de lá. Tá. Então, toda a minha vida sempre foi no Rio. Tá. A igreja era em Juiz de Fora. Entendi. Bem louco, assim. Coisas que eu não faria hoje, né? Não faz sentido eu pertencer a uma igreja que não... É, até pra concepção de igreja que temos. Isso, é. Não faz parte eu ser de uma outra igreja no outro contexto. Mas, na época, foi o que eu fiz, assim. É, aí, pela faculdade também, né? Eu tava estudando no Rio de Janeiro, né? Meus pais eram do Rio, mas eu também estava estudando lá. E as coisas foram acontecendo lá. Até que o meu tio, que era meu pastor, ele falou assim, olha, a sua vida toda é no Rio de Janeiro, né? A sua experiência ministerial, a sua família, a sua faculdade. Eu acho que você precisa olhar isso. Então, ele meio que me liberou, assim, sabe? Pra eu sonhar com o que tava acontecendo. E, assim, obviamente, a gente olha pra trás. Eu tenho 29 anos hoje, né? Olho pra 8 anos atrás, eu vejo muita imaturidade, muita coisa que eu faria diferente hoje, né? Claro. Mas as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, né? O ano como ministério no Rio. Deixa eu até abrir um parênteses que você tá falando, né? Porque esse Davi, hoje, que fala, eu olho pra trás e faria coisa diferente, só tem a maturidade de falar isso, porque o Davi de 21 arriscou e foi fazer as coisas. Entendeu? Então, nunca o Davi de 21 ia fazer coisas diferentes. Então, eu acho que a gente precisa até, e até pra todo mundo estar nos ouvindo, a gente tem que se lançar mais em fazer. Entendeu? E sem medo de errar. Sim. Porque o grande interesse de Deus não é na obra que a gente tá fazendo, mas em que a gente tá nos tornando ao tentar fazer essa obra, né? Sim. E errando e tal. Então, assim, a gente vai amadurecendo, né? Nos trancos e barrancos, e aprendendo, e errando, e voltando. Porque a gente precisa de um coração ensinável. A vida é cheia de erros, né, Douglas? Pula. Eu gosto muito quando a gente vai ver ali nos evangelhos sobre... Na Bíblia como um todo, né? A gente vai falar de poda. Você falou de discipulado, a gente vai falar de poda, de aparar as arestas. E é muito interessante a gente ver que se a gente olha pra uma plantação normal, a gente consegue podar o que excedeu, né? A gente consegue podar o que passou. Então, você vai ver uma laranjeira. Você vai podar essa laranjeira pra que ela dê mais frutos, porque essa é a diretiva das escrituras, né? Deus nos podando pra que a gente dê mais frutos. A gente não consegue podar uma laranjeira que não excede. Que não tem um galinho passando, né? Tem que deixar crescer, né? A gente não fica ali torcendo. Vai, laranjeira, cresce, faz alguma coisa aí. Não. Ela precisa se exceder, né? E óbvio que a gente não faz uma apologia pra galera sair errando, né? Adoidado, mas faz parte da vida, né? Errar é uma das maiores certezas que a gente tem. A gente é imperfeito. Então, eu falo muito isso lá. A galera chega com vários sonhos loucos, assim, na igreja, né? Eu falo, olha, pra eu chegar aqui, eu errei muito, né? Eu ainda erro muito. Eu ainda sou um jovem pastor. Mas eu errei muito mais já. E óbvio que quando a gente tem um coração ensinável no Senhor, a gente vai... Rodeado de pessoas. Rodeado de pessoas mais maduras que vão nos pontuando. Olha, cuidado com isso. Você errou nisso aqui. A gente consegue ponderar, consegue pensar, repensar. Eu acho que essa é a caminhada cristã. A caminhada cristã é cheia de erros. Total. Eu gosto muito de pensar, quando a gente vai falar de pecado, porque o crente não quer pecar. A gente quer minimizar os pecados da nossa vida. Eu gosto muito de pensar o pecado como erramos o alvo. É. Mas eu acho, Douglas, que às vezes a gente fica com... Pegando esse gancho que a gente tá falando, a gente fica com tanto medo de errar... Então... Que a gente não tem nenhum alvo pra acertar, né? A gente não tem nenhuma jornada pra trilhar. Então a gente fica com tanto medo de errar que a gente acaba errando o alvo, né? Então, total. E assim, isso tá se aplicando em tudo. Porque você tá vendo a galera demorando pra caramba pra casar. E eu entendo a pessoa que não encontrou alguém e... Tipo assim, tendo zelo de falar, cara, eu não vou casar com qualquer pessoa. E perfeito. Faça isso mesmo. Às vezes você vê a galera, tipo assim, namorando. Você fala assim, ama? Amo. Amo, tenho certeza. Mas elas são esperanças, condições perfeitas. Isso vai passando e tal. E... E, cara, tem que... Né? Logicamente, tendo a certeza de uma pessoa de Deus ali ao seu lado. Vai, se lança a parada, entendeu? Erra. Juntos, cresce, amadurece. Porque só vai vir fazendo. Então, eu vejo uma galera mais tímida em arriscar, né? Então, é muito bonito ouvir. 21 anos, vambora. Vamos tentar fazer. Vamos ver o que vai acontecer. É, e sem medo de avançar, né? João 14 ali, Jesus como o caminho, né? Jesus falando com os discípulos. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu acho que a gente, como igreja, a gente combate muito pela verdade. E é isso. Nós somos o povo da verdade. Nós combatemos pela vida. Nós somos o povo pró-vida. Mas a gente se esquece que a vida no Senhor, ela é um caminho, né? E Jesus é esse caminho. Então, nós vamos andando. A vida cristã, ela é uma jornada. A gente vai olhar, por exemplo, o Salmo 23. É um dos Salmos que é muito estático, né? A gente deixa ele paradinho ali na sala. Mas é um Salmo muito dinâmico, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar. Então, eu vejo a jornada com o Senhor como um bom pastor muito dinâmica. A gente vai errar muito. A gente pega jovens, por exemplo, lá no AN, né? E fica assim, ah, Davi, eu quero ter a sua vida, ou de algum líder, ou de alguém que tem oito anos de casado, quinze anos de casado. E eu sempre falo, calma, você está casando agora. Então, você não vai ter, sei lá, o melhor carro, a melhor casa, a melhor experiência. Calma, vamos construir junto, né? No caso, o casal. A gente tem que ter paciência com os processos, né? E quando eu olho, eu estou falando dessa história de oito anos atrás na minha vida, eu vejo essas imperfeições, mas hoje eu consigo ver com bons olhos. Porque essas imperfeições, elas me fizeram repensar muita coisa. Elas me fizeram aprender muita coisa, né? Quando eu olho o jeito que, por exemplo, até eu falei que eu larguei minha faculdade. Talvez o jeito que eu fiz não foi o mais sábio. Talvez do jeito que eu comuniquei meus pais. Imagina, eu virei para os meus pais e eu era bolsista na PUC, né? Eu fiz engenharia civil na PUC, eu era bolsista lá. Então, assim, eu tinha todo um script que é perfeito, vamos botar assim, né? Todo pai quer ver um filho fazendo uma boa faculdade, numa boa universidade, né? E com as condições boas. Então, eu tinha essas três coisas, né? O que eu não pagava, a PUC é muito boa. Engenharia Civil, que é um curso muito legal. E no final disso tudo, eu virar para meus pais e falar assim, pai, Deus está pedindo para eu trancar minha faculdade para viver ministerialmente, para viver da missão. E na época, tipo assim, hoje a gente está falando aqui de cinco igrejas, o AN, né? Tem toda a projeção do AN, mas na época não tinha nada, né? Eu lembro que, por exemplo, o Alê não tinha nenhum seguidor, né? Que a galera fala, mas o Alê... A gente não tinha nada na época, a gente tinha uma... A varandinha que você falou da Val, né? Então, eu vejo hoje o zelo do meu pai na época assim, cara, mas é engenharia civil e você está largando para nada. Você pode viver da missão. E hoje eu vejo que era uma convicção do Senhor mesmo, eu sentia isso na época assim, Deus realmente está me chamando. Mas eu vejo como no meio disso tudo teve imperfeições, teve maneiras que poderiam ser mais sábias. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ver, cara, Deus cuidou de mim. Mesmo nas nossas imperfeições, Deus é perfeito, né? Deus, ele não é refém da nossa perfeição para ele ser perfeito no nosso caminho, na nossa jornada com ele. Querendo isso. Eu gosto de pensar, quando eu estou passando o tempo devocional com o Senhor, eu fico assim, Deus, tem coisa em mim que eu sei que te incomoda muito. E por que você não arruma tudo de uma vez? Eu sei que quando eu tiver, sei lá, meus 60 anos, eu tenho 29 hoje, como eu falei, e nos meus 60 anos, Deus vai, em algum momento eu vou estar lendo as escrituras ou ouvindo alguém e algo vai saltar no meu entendimento, assim, meu Deus, eu erro nisso, eu preciso consertar. Ele vai te convencer de algo, né? E eu fico pensando, por que Deus espera 40 anos, né? Para me mostrar isso. Ele não podia me mostrar hoje, eu ia agradá-lo bem mais. Mas Deus é paciente, né? Deus é paciente com os processos, Deus é paciente com a jornada de filhos imperfeitos, né? Sim, muito real. E quando que, aí nessa época, você começou com o Ministério UAM? Isso. Em que ano que a Igreja UAM é plantada? A gente começou, como eu falei, lá em 2012, 2013, lá para 2015, 2016, o conjunto aqui, Sudeste, já estava mais estabelecido, que eram as reuniões em São Paulo, que eram na Casa do Alê, as reuniões no Rio, que eram na minha casa, e também um grupo se formou em Juiz de Fora, que era na Casa do Gui Fazola, que hoje está em Imperatriz, junto com o Canta lá, cooperando com a plantação lá. Legal. E, na época, a gente tinha, qual que era o nosso intuito, né? A gente vai reunir os jovens da cidade, a gente vai ler as escrituras juntas, a gente vai evangelizar juntas, a gente vai... Tinha noite de adoração, a gente se reunia na casa para orar, para cantar, né? Mas não tinha um intuito de membresia, um intuito de discipulado, era um intuito de mobilização mesmo, né? Então, por exemplo, no Rio, muitas pessoas começaram a se converter, serem agregadas e a gente sempre mandava para igrejas, né? Aí tinha igrejas amigas que a gente sempre direcionava, só que isso não deu tão certo, né? Isso, no ideal, era lindo, na prática não rolou, porque as pessoas iam para lá e elas falavam, cara, mas eu me identifico com isso aqui. A gente falava, a gente não é uma igreja, a gente não é uma igreja, acho que é um erro que muitos passaram, né? A gente é uma base missionária, a gente é um coletivo de amigos. E aí, na época, alguns pastores amigos nossos começaram a falar, cara, Deus está fazendo algo, vocês são uma igreja, vocês são uma comunidade, vocês têm pertencimento de comunidade. E a gente sempre fugiu disso, não, não é o que a gente quer. Até que, em 2017, porque a gente não era nem pastor na época, né? Eu, a Lê, canto, a gente não era. Até que, em 2017, pastores amigos nos reconheceram nesse lugar, né? A gente foi reconhecido como pastores e, de fato, a gente migrou dessa base para a igreja, né? Então, 2017, se eu não me engano, foi novembro de 2017 que a gente formalizou, né? A gente mudou tudo, mudou a identidade, agora é igreja UAM. Sim, então vai fazer, em novembro vocês fazem quantos anos? Seis anos, né? Seis anos, como igreja formal, assim. Legal. Óbvio que mudou tudo, né? Mas, na nossa vivência, não mudou tanto, foi uma construção, né? Quando a gente olha desde 2012, que eu estou falando, até hoje, nesses 11 anos, a gente teve uma transição de UAM McKenzie para Ministério UAM, UAM Ministry e para a Igreja UAM. Mas, quando a gente olha, foi acontecendo, não foram viradas bruscas, né? Sim. E aí, você lá estava com uma igreja caseira. Isso. E também, meio que ao mesmo tempo, começou a crescer as duas coisas e plantando lá Rio e plantando aqui São Paulo. Isso. É, o Alê e o Canta, na época, em São Paulo. É, eu e o Carlão no Rio. E aí, nessa transição, o Alê foi para São Paulo, para o Rio, né? Depois, ele foi para Jujufora e até que ele foi para Londres, né? Porque a galera, a gente se mistura muito, né? Muita gente pergunta, caramba, vocês estão cada hora em um lugar, né? Você era do Rio, tá? Em São Paulo, tem gente que acha que eu sou paulista, eu sou carioca, né? A minha esposa, ela... Tem que coxar o sotaque aí para a galera saber, né? É que eu misturo o sotaque, eu sou meio mineiro, meio carioca. O X é da minha mãe, mas o meu jeito é mais do meu pai, então, sou um mineiro meio carioca, o carioca meio mineiro. Aí, minha esposa, de Jujufora, foi para o Rio. Como eu falei, o Gui, que era de Jujufora, foi para a Imperatriz, então, a gente vive essa movimentação, assim. Que legal. A gente pode contar umas 40, 30, 40 pessoas saíram de um contexto para outro, assim. A galera do Rio, da igreja do Rio, foi para São Paulo, foi para Jujufora. Por exemplo, os pastores hoje de Jujufora, eles são cariocas, né? O Anto e a Nath. Então, a gente, como igreja, a gente movimenta muito a galera. E não é algo forçado, não. A gente vê que Deus faz mesmo, né? Vai soprando aí. Muito bom. Isso é muito legal. Agora, como é que foi para vocês esse entendimento, assim? Algo que você vem falando muito com a gente e, com certeza, eu já ouvi até vocês falando disso. É essa temática do evangelismo e do discipulado, né? Porque vocês eram um movimento, assim, de evangelismo, né? Então, eles trabalham nas praças, né? Eu trabalho nas universidades e tal. Principalmente os das praças, com manifestação de poder, com a pregação do evangelho e tal. E aí a galera é curada, ouve o evangelho e tal. Quando é que foi para vocês isso? Tipo, cara, não vai ter como descolar evangelismo e o discipulado. Sempre foi um entendimento desde o início? Ou foi algum momento que vocês chegaram nisso? A gente chama o evangelismo, a missão urbana do AN, a gente chama de 520, né? Por quê? Vem de João 520, né? Sobre obras maiores. Nós olhamos para o Senhor e nos movemos em obras maiores, né? Só faço tudo o que vejo meu pai fazer, né? Jesus fala. Então, vem muito desse contexto. Olhar o pai e andar em obras maiores, né? Sim. E sempre foi uma premissa do AN. O AN sempre se movimentou nisso. Desde o de São Paulo e essa movimentação que eu falei, né? Lapa, Roosevelt. Mas, assim, eu, Davi, pessoal, não era algo que era tão inerente, assim. Não era algo que era normal para mim. Como é para o Canta, né? Como é para o Canta, como é para o Carlão. Até para o Alê, assim, por exemplo. É um pouco mais natural. Para mim, nunca foi, assim... Óbvio que eu falo, se eu tiver alguém no mercado, e eu vou falar de Jesus ali, mas não é algo, assim, que eu me sinto... Não é natural em mim, né? A evangelização comigo funciona de outra maneira, né? Porque eu sei que é uma comissão. Eu preciso levar o evangelho, né? Não é algo recluso para a comunidade. É algo que a gente precisa levar para a cidade, nos nossos contextos. Mas não é onde eu aconteço de maneira natural. E eu lembro que, no início do UAM, e eu sabia que sempre foi muito DNA no UAM, e não é que eu fiquei me forçando, não é isso, mas eu fui inspirado, né? Então, eu comecei na Lapa, a gente começou a se movimentar assim, abordar pessoas novas. Eu vi como isso era bom para mim, conhecer pessoas novas, ver as tensões da cidade, os desafios da cidade, porque, às vezes, a gente fica tão recluso na igreja que a gente nem sabe o que está acontecendo na cidade, a gente nem sabe quais são as dores das pessoas. A gente não sabe como o evangelho pode fazer sentido para as dores das pessoas, né? E aí eu comecei a... Eu vi como o 520, né, que é o evangelismo do UAM, me abençoou, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, eu vou porque eu preciso abençoar as pessoas. E é óbvio que a gente abençoa, a gente serve a cidade, mas o evangelismo do UAM me abençoou muito, né? Porque eu pude ver coisas em mim, em Deus, que eu nunca imaginei que rolaria. Eu sempre falo isso, porque muita gente que chega no UAM fala assim, olha, eu não consigo nas ruas. Eu falo, cara, eu também não conseguia. Eu não sou esse cara. Eu olho para o canta, né? A gente está falando do canta. Eu me inspiro. Sim, muito. Mas eu não sou assim, eu não sou igual o canta, né? Eu sou diferente. Mas eu consigo me inspirar. Mas deixar o dom do outro, a característica do outro, nos esticar, né? Isso, isso. Tirar a nossa zona de conforto ali, como isso nos abençoa, né? E eu lembro que foi uma época que a gente falava muito de Êxodo 12, no UAM, a gente martelou isso durante um ano, assim. A gente fala até hoje. É um texto muito importante para a gente, acho que para a igreja como um todo, né? Quando Deus estabelece a Páscoa, a festa da Páscoa. E um elemento do texto que me chamou muita atenção nessa parte do evangelismo, né? Olhando o evangelismo e Êxodo 12, foi quando o Senhor vai instituir a Páscoa, Ele fala sobre um cordeiro na mesa e como uma família precisa comer do cordeiro por inteiro. E é muito interessante, porque o Senhor fala assim, né? Para Moisés ali, caso o cordeiro não seja... Seja grande demais, né? Seja grande demais para a família, chame outras famílias, chame outras pessoas. E eu fiquei pensando como isso se parece com o evangelismo, né? Nós convidarmos pessoas para sentar à mesa. Então... Porque esse cordeiro é grande demais, né? Para nós. E é muito da sua pergunta, Douglas, porque a gente desassocia coisas que para Deus não são separadas. Então, quando a gente vai evangelizar, a gente vai apresentar com o poder do evangelho, né? Porque não é apenas a apresentação de uma cultura cristã, porque isso não traz poder. A gente, no Brasil, vê isso, né? Levar apenas uma cultura evangélica não promove mudança. O evangelho promove mudança. Então, quando a gente leva o evangelho para as pessoas, a gente está convidando elas ao discipulado, né? Então, o discipulado e o evangelismo, apesar de eu crer que são coisas que precisamos entender de maneira única... É, eu creio que a gente separa essas coisas para o fim didático. Isso, exatamente. Estudar e pensar isso aqui, isso aqui e tal, mas há uma integralidade. Exatamente. Porque, óbvio que a gente pode fazer um... entender evangelismo, um curso de evangelismo, um curso de discipulado, né? E a gente faz... A gente, no UAM, faz conferências, escolas em cima de evangelismo e em cima de discipulado. Mas, no fim das coisas, a gente está apontando para o mesmo lugar, que é o senhorio de Cristo, né? Evangelismo é chamar as pessoas para o senhorio de Cristo, né? A gente apresentar a boa notícia. A boa notícia é que... Quando a gente... Por exemplo, eu gosto muito de falar de política no meio do evangelismo, né? O Matos também, que é um dos pastores lá, ele fala muito disso, né? Que beleza, que tranquilo. É. Porque você vai chegar, assim, para um jovem e falar assim, você está satisfeito com a política? É, tá. Ele, não, não estou. Eu não estou. Você acha que as coisas estão normais? Não estão. Você acha que a educação devia estar assim? E aí, disso, a gente começa a falar da indignação do homem porque as coisas não estão, obviamente, no seu devido lugar, onde elas deveriam estar. E aí, a gente começa a apresentar o único capaz de resolver todos os desafios do homem, que é Jesus, né? Entendi. Por exemplo... Você acha esse anseio do coração dele de justiça, né? Porque a expectativa do evangelismo não é só levar pessoas para a igreja, né? Óbvio que isso faz parte, é importante, mas a expectativa das boas notícias, né? Quando a gente vai olhar o enredo profético, é exatamente isso. Qual que é o anseio do povo judeu? Há alguém que vai colocar tudo em ordem, né? Então, a gente não consegue... O evangelismo e boas novas não é só falar sobre aquele que veio, mas é aquele que vai voltar. Então, a gente, olhando esse enredo todo, a gente consegue chamar essas pessoas, né? Para o Senhorio de Cristo. Porque essa é a boa notícia, né? A minha vida, ela pode estar ruim, ela pode estar... O meu conceito de boa vida é tudo deturpado. Mas, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, eu começo a achar significado nisso, né? Então, pode estar ruim, mas alguém vai colocar tudo no seu devido lugar. Alguém foi ungido pelo Pai para colocar tudo no seu devido lugar, né? Eu gosto muito de Lucas 4. Quando Jesus entra, ele lê Zé 61, e a gente come... Ali, de Lucas 4, né? Até Atos 1, né? Pegando como o mesmo autor, né? A gente vê toda a história sendo colocada pelo Senhor. Desde Lucas 4, quando ele entra na sinagoga, ele lê Zé 61. O Espírito se mostra sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas notícias. Até ele ascender aos céus, nós vemos essa expectativa sendo dada aos discípulos, ao povo judeu ali. Então, assim que eu vejo evangelismo, eu não vou apenas para... para convidar pessoas para ir na minha igreja. É muito bom isso, eu dar um abraço, eu dar um panfleto. Eu já critiquei muito isso. Hoje, eu acho que faz... É um semear, né? É, é um jeito, é uma forma. O que a gente não pode é olhar e falar assim, missão cumprida, está tudo certo. Exatamente. A gente iniciou, né? A gente semeou, né? E tal, mas tem um caminho aí, né? Isso. E depois dessa... Por exemplo, desse evangelismo, a gente vai... Por exemplo, toda sexta-feira, a gente vai... Hoje, a gente está indo na Silvio Romero, que é outra praça lá de São Paulo. Eu vejo muito essa... Toda sexta? Toda sexta. A gente vê essa dinâmica acontecendo. Nós estamos chamando pessoas para sentarem à mesa para comer do cordeiro, né? Sim. E quando a gente olha para a mesa do convite, a gente não vê, como eu falei, apenas uma cultura evangélica. A gente vê da pessoa de Jesus, né? Sim. Porque aí está o poder do evangelho, né? Porque a gente já viu, né? Como igreja brasileira que a cultura não... E você usou um termo muito interessante que é a boa vida, né? E... Você chegou a ler o Chega de Regras? Não, não. Ele usa esse... Eu não sei se você ia usar esse termo. Eu acho que sim. A boa vida. E aí ele fala, né? Dessa busca pela boa vida, né? E para cada um isso significa uma coisa, né? Para alguém pode ser uma satisfação sexual, para o outro pode ser financeiro, para o outro pode ser o número de diplomas, né? Na parede, para o outro pode ser uma carreira absurda, para o outro pode ser fama e poder. Cada um tem uma ideia do que é a boa vida, né? Se eu tivesse tal coisa, eu estaria feliz. E ele fala disso, de tipo, se a gente apresentar o evangelho errado, nós vamos... As pessoas vão entender Cristo como um método para conseguir a boa vida nos mesmos moldes que ela tinha. E o que ele vem fazer? Não apresentar um método para conseguir a boa vida, mas para mudar a ideia do que é a boa vida, né? E ele coloca, né? E o que é a boa vida segundo o evangelho? A presença de Deus. Sim. E é muito forte, assim, nesse livro, né? Ele fala no livro, Chega de Regras. Sim. Porque ele vai falar o seguinte, que... Ele fala de situações, né? De, por exemplo, doença, um diagnóstico de doença, né? Ou uma falência na empresa, né? Ele fala assim, como é que a gente deveria orar, né? E aí ele diz, a primeira oração, é claro, você pode pedir, Senhor, cura, Senhor, restaura as finanças da empresa, lógico. Mas a primeira oração é, revela a tua presença para mim no meio desse caos. Tipo assim, me dá o prêmio que esse caos pode gerar, entendeu? Porque a tribulação produz, né? Então me dá o prêmio, não deixa eu sair desse negócio sem o prêmio, entendeu? E o prêmio, para mim, é suficiente mesmo que você não resolva isso aqui, né? O que muitas vezes ele resolve, mas mesmo que você não resolver, eu quero, tipo assim, conhecer a Deus, quero conhecer a Cristo. Então é muito louco isso, a gente começar a apresentar, a gente está até fazendo um trabalho com jogadores de futebol, né? Estar numa cidade que tem o time do Bragantino e tal, a gente está começando a trabalhar com eles e uma das coisas que a gente tem que trabalhar é essa, porque se você vem e apresenta Cristo de uma forma, vou te chamar assim, incompleta, o cara vai tentar usar Cristo para ser o artilheiro, né? Sim. Ele vai usar a Cristo como um amuleto, agora tem o Cristo, acho que vou começar a ganhar os jogos, o treinador vai me escalar, vamos fazer uma campanha aqui para o treinador me escalar. Não, não é isso. Pode ser que afete, porque você pode ficar mais disciplinado, você pode parar de beber, de usar droga, de não sei o que e tal, melhora a vida mesmo. Sim. Mas não é isso. Sim. Quero te dar algo que é superior à Champions League, entendeu? Que é superior à bola de ouro, é superior a tudo, né? Então é esse desafio de pregar o engenheiro completo, né? E o que você falou de livro, a gente trouxe um presente para você, cara. Eu falei, ele veio me dar o presente antes, tá? Eu falei, não, me dá, me dá na hora do podcast, porque vai virar uma cultura, todo convidado, você que é convidado no futuro, tá aqui, virou uma cultura, você tem que trazer um presente. Sei que você gosta de ler alguns livros aí para você. Deixa eu ver se algum aqui eu tenho, né? Porque eu sei que de vez em quando a galera... Nossa, esse aqui, cara. Esse é muito bom. Esse eu ligo em inglês. É o do Corey Russell, Ensina-nos a Orar. Gente, esse livro. Esse livro é maravilhoso. E é legal porque não é alguém falando de uma teoria, né? Sim, sim. É alguém falando de uma vida, né? O Corey Russell, Ensina-nos a Orar, maravilhoso. Eu encontrei com ele quando eu fui lá na Upper Room. Sério? Eu ia ficar uma meia horinha com ele ali, foi muito legal. É o Fogo que Nunca Dorme, Michael Brown. Muito bom. Avivamento ou Morte. Meu Deus, deixa eu mostrar esse aqui. O Fogo que Nunca Dorme. Muito bom. Michael, esse aqui eu não conheço. Você me fala um pouquinho dele. Avivamento ou Morte é um grande avivamento, é nossa única esperança. O mesmo autor. E... Ah, Bob Sorg, A Próxima Onda. Muito bom. não tinha nenhum aqui, não. Segundo o Harold, esse Próxima Onda é leitura obrigatória para os ministros de louvor. Para onde Deus está nos levando em adoração. Olha aí. Ele fala da história da adoração desde a década de 60, né? Tá. O Bob Sorg, ele vai construir as ondas de adoração de da década de 60 até os dias atuais e ele dá uma perspectiva para os próximos dias, né? É assim, eu sou suspeito, né? Mas eu acho que é imprescindível mesmo. O Brown, cara, eu gosto muito também, para quem conhece do Avivamento de Pensacola, Brownsville, o Michael Brown junto com o John Kilpatrick, que é inclusive o que escreve o Foco e Nunca Dorme junto com ele, eles foram dos líderes ali da Assembleia de Deus, né? Do movimento que aconteceu ali, né? Então, assim, é muito bom. Esse Avivamento ou Morte, o Foco e Nunca Dorme é muito bom também. Esse Avivamento ou Morte mexeu muito comigo. A gente lançou ele ano passado, né? Então, a gente estava até meio assim, meu Deus, a gente vai lançar ele no ano de eleição. E aí, ele fala um pouquinho do contexto ali, Trump e Biden. É mesmo? Ele é bem corajoso. Ele vem trazer como a nossa esperança é uma intervenção, né? A igreja, ela, óbvio que a gente precisa se engajar com cultura, com o que está acontecendo ao nosso redor, mas Avivamento não vem porque a gente está cooperando e Deus vai vir como uma colab com a igreja. Avivamento não vem por gosto pessoal, por estética. Avivamento vem por uma necessidade, né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, Joel 2, que a gente fala muito sobre as últimas chuvas, Deus intervindo de novo. A gente vai ver o Contê Joel é um povo que cai em si ali. O povo entende, a gente precisa. Os nossos esforços pessoais não são capazes de promover aquilo que só uma intervenção do Espírito pode promover, né? Então, nesse Avivamento ou Morte, ele é fininho, mas ele é poderoso, assim, porque ele vai mexer nisso, né? Você quer Avivamento porque você gosta ou porque você precisa? Ou porque você está desesperado. É. Porque às vezes a gente vai falar de fome por Deus, né? O fome está meio em alta nessa palavra na igreja e acho que é bom, tem moda que é boa, né? Tem moda que é boa. Mas a gente vai falar de fome muitas vezes como se eu tivesse algo que alguém não tem, né? Então, eu tenho fome, você não tem. Mas não se parece com a fome bíblica. A fome bíblica, ela é uma humilhação. Você está reconhecendo para alguém que você não tem algo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, o João é um, né? A convocação de assembleias solenes, o povo se reunindo em súplica, em lamento, é a gente perdeu alguma coisa, né? Então, a fome bíblica, ela não é tão bonita. Enquanto a gente pinta ela nos dias atuais. Então, a gente vai falar olha que igreja bonita, é uma igreja faminta. E, óbvio que há beleza na nossa busca pelo Senhor, mas a gente precisa reconhecer que a gente está reconhecendo que está faltando algo, né? Então, ele vai mexer muito nisso nesse livro aí, assim. Eu gostei também desse subtítulo, né? O Fogo que Nunca Dorme é Chaves para Sustentar o Avivamento Pessoal. Sim. Ele vai trazer muito do avivamento de Pensacola, Brownsville. E, assim, o Michael Brown ele é muito importante para toda a teologia carismática, movimento carismático no mundo. E, no Brasil, não tem tanta coisa dele. A Vida Nova lançou um livro dele nos últimos meses, mas não tem tanta coisa do Michael Brown no Brasil. E é muito interessante, engraçado, porque o Brasil foi muito influenciado por Brownsville, né? Se a gente vai pegar o movimento de adoração extravagante, né? O que aconteceu nos anos 90, 2000, né? Não só em BH, mas em todo o cenário brasileiro, é muita influência de Brownsville. Interessante. E não faz sentido a gente não ler os caras, não ouvir, né? O que eles faziam, como era. Então, assim, esse livro, Fogo que Nunca Dorme, é muito interessante para isso também, porque ele fala muito sobre a história da Fire School, o contexto de Pensacola, Brownsville, como era. É bem inspiracional, assim. Que legal. E esse do Corey é... Dispensa, né? É. É a oração que acessa o céu e muda a terra. É. Assim, sendo muito sincero, eu tenho um pouco de dificuldade com o livro de oração, de modo geral, porque eu acho que isso tem o seu valor, mas a gente lê, a gente sai pior, né? Porque a gente fala assim, meu Deus, o cara ora 15 horas por dia, eu meia hora, mais ou menos, né? Então, quando tem, né? Então, esse livro, eu acho que ele é muito prático, ele vai falar até de alimentação. É, até o que ele fala, reduzir os ruídos, as distrações e as muitas ocupações... Descubra como, né? Reduzir os ruídos, as distrações e as muitas ocupações da nossa cultura e cultivar horas aos pés de Jesus. Permitir que o Senhor remova todos os outros fundamentos sobre os quais construímos nossa vida e ouvir a sua voz. Acender ao trono de Deus e ver seu poder se manifestar em nossas famílias. preservar, perseverar na oração quando se bate nos muros da resistência, ser enviado com autoridade, poder e compaixão para o mundo à sua volta. Construir uma vida de oração consistente que carregue a unção da oração. Muito bom. É, ele vai falar de tudo, né? Como eu falei, até de alimentação. Ele vai falar que a sua vida de contemplação, de oração, ela vai tocar em cada detalhe da sua vida. Então, ele vai mexer em tudo. É bem prático também, né? Onde que a galera consegue achar? Consegue no site da própria editora, né? Ministério Temelius. Isso. .com.br É. Ou pode ir direto no site da loja que é lojatemelius.com.br E aí tem também o arroba, né? Isso. Editora Temelius. É muito interessante que as pessoas acham que é Os Melius. The Melius. Mas não é. Não? Temelius é... Não, não. Eu não sou o Davi Melius. Porque eu acho que tem o The Good Village, né? Do Alê, os cantarinos, né? Do canto. As pessoas acham Ah, é Demelius. As pessoas me mandam áudio no Instagram e algo assim Ah, eu queria comprar um livro do Demelius. Aí eu... Então, não é inglês, é grego mesmo. O que significa? É fundamento, né? É a palavra que está em Efésios 2 quando o Paulo vai falar de fundamentos, apóstolos e profetas, né? Versículo 20 ali. Essa palavra que aparece, né? A ideia do ministério é cooperar com o auxílio e capacidade do ministerial para que a igreja cresça no enredo bíblico, na narrativa bíblica, né? Que é o que o apóstolo Paulo está falando ali. Óbvio que a gente entende uma ênfase apostólica, uma ênfase profética, mas ali é o fundamento que são as escrituras, né? O cânon apostólico, o cânon profético no qual Cristo é a pedra angular. A mesma palavra também que aparece, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, né? Então, essa rocha é temelhos, é um lugar seguro, né? Então, é um pouco da ideia do ministério. A editora é um braço do ministério que vem para cooperar com isso, assim, com literatura. Até eu queria te perguntar quais são, assim, as bases, algumas você poderia me falar, da DUAN, da igreja, assim, para vocês, assim. Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava com o Paulo Borges e ele me falou algumas as bases da Salda Terra, né? E ele falou que era unidade. Então, onde eles chegam na cidade, eles precisam ter unidade, era liderança plural e emancipação de liderança jovem. Então, é identificar, treinar, enviar jovens muito rápido, né? Então, essas três coisas para eles é inegociável. Então, Salda Terra vai ter uma liderança plural, vai ter unidade na cidade e emancipação de liderança jovem. Quais são algumas coisas, assim, que é da família UAN, vamos chamar assim? É, desde o início, desde 2012, como eu estava falando, a gente fala que para gerar unidade, a gente tem, óbvio que tem vários caminhos para isso, mas a gente, como igreja, a gente busca três pilares, que é intimidade, caráter e amor, né? Ok. Então, primeiro de tudo, intimidade com Deus. Então, nós queremos cultivar uma vida íntima com Deus, não apenas conhecê-lo de ouvir falar, né? Mas ser íntimo do Senhor. Um outro, o segundo pilar é caráter. Então, na mesma via que a gente está andando em direção à intimidade com o Senhor, devoção ao Senhor, nós precisamos nos moldar em caráter, né? Não faz sentido para a gente você ser uma pessoa íntima do Senhor sem você ser amolecido no seu caráter, né? Claro. A gente pega muito, por exemplo, quando as escrituras vão falar sobre o encontro com o Senhor, nós veremos Ele como Ele realmente é e seremos como Ele. Então, a contemplação gera em nós idoneidade, né? E até um pouco do livro do Samuel que você falou, né? Então, nós olhamos para Ele... Isso, então, eu sou amolecido, eu sou moldado na semelhança do Filho. Então, a intimidade vai gerar caráter em mim, né? A intimidade não vai gerar apenas performance, né? A intimidade não vai me deixar apenas chorando mais e cantando mais alto, mas isso vai me dar fruto, né? Isso vai me dar uma vida no espírito. Então, caráter é algo muito importante para a gente. No discipulado da igreja, a gente tenta ser o mais objetivo possível. A gente não deixa as coisas subjetivas. A gente sempre vai falar sobre tirar o elefante branco da sala. Então, se você vê algo no seu irmão, seja humilde, mas fale com ele. Cara, você passa por isso? Você tem dificuldade com isso? Sim, então vamos tratar juntos. Não, beleza. Foi só uma impressão errada. Segue o jogo, né? Então, isso para vocês já é uma cultura da igreja mesmo. E o terceiro pilar que eu falei... Porque as pessoas quando chegam se estranham, né? É. E amor, né? Então, fazemos tudo que... Essas duas coisas em amor. Tá. Então, vamos ter uma vida íntima num ambiente de amor. Vamos tratar caráter num ambiente de amor. Tá. E isso vai gerar unidade, né? Que aí vem de João 17, 21, que é a nossa... É um versículo importante para a gente, né? Para que todos sejam um, assim como o filho e o pai são um. Então, o padrão de unidade não é o homem com o homem, mas é o filho com o pai, né? Então, a gente não quer ser um como a igreja mais legal que a gente se identifica é uma. Não. Nós estamos atrás da unidade, do mistério da unidade que o filho tem com o pai, né? Uau. Então, a gente fala muito disso. Intimidade, caráter e amor que gera unidade, né? E aí, dentro disso, a gente tem alguns valores, né? Da igreja, como andar na luz, né? Então, a gente vai pegar ali a primeira epístola de João. Queremos andar na luz, porque ele é a luz, né? Então, eu quero ser um livro aberto. Óbvio que tem lugares e lugares para eu expor a minha vida. Eu não vou chegar no curso de domingo antes de pregar e sair... É, gente, briguei com a Ana. Não, eu vou fazer isso com a liderança, com os pastores, o presbitério que está comigo. Mas é um princípio crucial para a gente. Eu preciso andar na luz, eu preciso expor as minhas fraquezas, né? É andar em família, né? Olhar a igreja não só como um órgão, mas uma membresia familiar, né? Então, quando a gente fala para o irmão que ele é meu irmão, ele é realmente meu irmão, né? O sangue de Jesus, ele fala alto, né? Mais alto que o sangue de Abel. Então, a gente precisa se encontrar no DNA, né? Nas relações de família. A gente vai falar, por exemplo, sobre a renovação de mente, né? É um pilar muito importante para a gente também, um valor muito importante. E a gente entende a renovação de mente não só como algo cognitivo, mas é algo muito mais holístico do que muitas vezes a gente se permite, né? O Smith vai falar disso, né? Nós não somos um cérebro em cima de um palito, né? Então, a gente não vai propor para as pessoas uma renovação apenas cognitiva, doutrinária, né? Óbvio que a doutrina, ela é crucial, mas nós precisamos nos renovar por inteiro as nossas afeições, os nossos afetos, né? A gente pega um pouco de Agostinho aí para onde o nosso coração aponta, né? Então, isso para a gente como igreja é muito importante também. Toda a questão é da narrativa escatológica, né? As pessoas perguntam muito. Ah, o An é uma igreja escatológica, vocês escolheram um ponto das doutrinas e focaram nele. Não é... Sim e não. Não é bem assim. Porque a gente entende que o evangelho é escatológico, né? Evangelho é escatológico. Então, a gente não pegou... Jesus era um pregador escatológico. Exatamente. A gente não está pegando um sistema, um sistema doutrinário e vamos nos especializar nisso, né? Com nossas especulações, os nossos sistemas de dogma. É o nosso tema favorito. Não. A gente encontrou esperança escatológica no evangelho, né? Então, a gente sempre fala, a escatologia do An, o nosso ver para a igreja, ela é evangélica. Então, porque somos evangélicos, temos esperança, né? Então, são pontos muito importantes para a gente. O que eu percebo, nesse tempo, o Dioscópio vai fazer, como igreja de família, o Dioscópio vai fazer sete anos, né? Fez seis agora. Então, o que eu percebi nessa caminhada de seis anos é que a igreja, um exemplo muito simples, né? E que eu não desrespeite a igreja no meu exemplo. Mas é, comparando a igreja com um bolo, né? É como se ela tivesse ingredientes, né? Ela tem ingredientes. E não adianta, se você decidir, ah, não gosto de farinha, vou tirar. Não vai terminar, não é um bolo. Ah, não gosto de ovo, vou tirar. Vai terminar, não é um bolo. Ah, não gosto do leite aqui, vou tirar. Então, são ingredientes fundamentais. Eu percebo, por exemplo, por algum tempo, algumas tiraram a missão. E quando você tira esse ingrediente, você vai ter o resultado de discípulos com certas dificuldades porque esse ingrediente não está lá, né? Ela é apostólica. Quando você tira esse ingrediente, você vai ter dificuldades, sintomas que aparecem da gente ter tirado isso aqui. Ela é uma casa de oração. Quando eu tiro esse ingrediente, ela é evangelística. Quando eu tiro esse ingrediente, ela é escatológica. Quando eu tiro, então, algumas coisas que não tem como tirar do todo porque é a formação do discípulo de Jesus depende dessas pilares, dessas colunas, né? Então, é um desafio para nós, né? Sim. De comer o cordeiro inteiro, né? Sim. De estar tudo ali, né? O que precisa estar. E é muito interessante você falando de bolo porque... Estava pensando aqui quando você falava. Não, estou não. Você fala de bolo, é... Porque, cara, quando você vai na padaria e você pede um bolo, você quer comer um bolo. É... Não adianta estar até gostoso, mas não tem nada a ver com bolo. É. Né? Você pede um bolo, o cara te dá um frango. Exato. Eu gosto de frango, mas eu estou pedindo um bolo, né? Eu estou pedindo. E eu acho que, às vezes, a gente como igreja, a gente fica, muitas vezes, na frenesi de entregar algo gostoso para a galera. É. E a gente até dá algo ok, mas não é o bolo. Não é o bolo. Eu gosto muito quando Jesus fala assim, eu só faço o que vejo o meu pai fazer, né? Para mim, esse versículo é muito importante para mim porque ali, para mim, o Senhor está nos ensinando muito essa questão contemplativa que a gente falou e da obediência. Então, a gente não... Trazendo para a nossa conversa aqui, a gente não foi chamado para entregar algo estético, para entregar algo aparentemente bonito para a galera, mas algo que é coerente com a receita. É ético. É algo ético. Não é estético. Então, a gente olha para a Bíblia e fala isso aqui é o bolo, né? A receita é essa. É, a receita é essa aqui. E Jesus, ele fala isso no contexto de João 5, né? Ele está ali no tanque de Betesda, tem um monte de doente ali e ele cura uma só pessoa, né? E eu fico assim, meu Deus, eu lendo, né? Eu lendo, meu Deus, você é o Jová Rafa, você pode curar todos ali, mas ele cura uma só pessoa. Eu fico pensando se fosse eu ali no tanque de Betesda, eu acho que eu ia ter curado um monte. Sim. Né? Por quê? Porque eu ainda, eu faço o que eu posso, eu não faço o que eu vejo, sabe? Tipo assim, Jesus, ele faz o que vê o Pai fazer. Ele não está muito, eu não vejo isso no Ministério do Senhor, muito se importando com a eficiência. É. Mas ele veio em obediência ao Pai, né? E eu acho que a gente, como igreja, Douglas, a gente precisa ser mais obediente. É. Porque a gente está atrás do que a gente pode fazer. O que a igreja pode fazer? Ser eficiente. Exatamente. Então, o que a igreja pode fazer? A igreja pode fazer muitas coisas, né? Ah, Davi, eu recebo, por exemplo, no meu Instagram. Davi, será que a igreja One poderia abrir uma igreja em tal cidade? Poderia. É. Poder a gente pode, é lícito. Não seria pecado, né? Mas é isso que a gente está vendo coerência no caminho que a gente falou lá no início, né? É isso que traz coerência para a nossa jornada. Então, eu acho que a gente, como igreja, eu sei que tem líderes, pastores que nos acompanham, eu acho que tinha que ter mais um pouco desse versículo. O que a gente está vendo? O que é coerente no que o Senhor está nos pedindo? Porque poder, a gente pode um monte de coisa, né? Então, que a gente possa fazer mais o que ver e menos o que pode, né? Não estou falando contra as eficiências, a gente tem que ser mais, a gente tem que crescer em excelência. Fazer o máximo que a gente pode, com o que Deus nos deu. A excelência é boa. Eu não estou criticando a excelência, mas, às vezes, a gente coloca a excelência acima da obediência. Então, a gente quer ser bom, mas, quando a gente vê, a gente não está fazendo nada do que está vendo. Boa reflexão. Quando a gente não vê, né? Eu não faço o que eu... É. Muitas vezes, a gente está fazendo o que pode, não o que vê. O que vê. O meu pai mandou, esses dias, para mim, uma reflexão do pastor Paulo Borges, que ele falava do caminho de Jesus para a cruz, ele encontra duas bacias, né? E aí, uma bacia que lava os pés e uma bacia que lava as mãos, né? E aí, ele começou a fazer essa reflexão, né? De Jesus, a bacia dele lava os pés, né? E a bacia desse mundo lava as mãos, né? E aí, ele fez essa reflexão que Jesus não está tão preocupado com a obra das suas mãos, mas onde seus pés estão posicionados, né? Ele está muito mais preocupado de onde você está posicionado do que exatamente o que você está fazendo, né? E esse mundo está muito preocupado com o que você está fazendo, né? Mesmo que você esteja posicionado no lugar errado, mesmo que você esteja posicionado completamente contrário ao que Deus quer, mas você está numa obra maravilhosa, olha o ministério que ele fez, olha, entendeu? Mas, às vezes, Deus está falando, é, mas não era para estar de pé aí, né? É. Não era para estar nesse lugar. Então, é isso, né? Como discípulos, tem um apelo para os pés, né? Sim. Tipo assim, você está de pé aonde? Você está posicionado aonde? Deus mandou você estar, né? Mesmo que sua mão esteja fazendo uma coisa extraordinária, né? Isso é muito desafiador para nós, né? Sim. Como líderes, porque é muito tentador fazer o que funciona, né? Fazer, porque você... E muitas vezes, Deus falou com a gente, você fez, né? Só que aí você não busca ouvir de novo, né? E aquilo que funcionou, a gente transforma em método e quer fazer todo dia, né? E, de repente, não era mais o que Deus está pedindo, né? É parar de fazer coisas é um grande desafio, né? O que dá certo, né? Acho que essa é a pergunta. Pergunta errada. O que dá certo? Por exemplo, o que acontece no discosco que dá certo? O que acontece na Igreja One que dá certo? Mas, às vezes, não é porque dá certo que a gente tem que fazer, né? A definição de sucesso ministerial é muito deturpada, né? Eu estava escutando um amigo, um amigo falando de um outro amigo meu, que ele foi para a França, ele passou anos na França, plantando igreja e não foi para frente. E como as pessoas estavam diagnosticando a missão desse pastor, desse missionário, baseado num sucesso que não necessariamente é o sucesso de Deus. Então, até criticando, será que ele realmente ouviu Deus? Eu acho que ele não ouviu Deus porque ele foi para a França e a igreja não bombou, ele não conseguiu fazer discípulos, passaram anos. Mas será que a gente não está medindo o sucesso como mundo? E se Deus levou ele para lá simplesmente para levar ele para lá e para ensinar coisas a ele? E eu vejo, por exemplo, alguns profetas que o objetivo de profetizar não era o povo se arrepender, mas era o povo ser indesculpável. Era para que o senhor pudesse falar, alguém avisou. Isso. Vocês não têm a desculpa de eu não enviei ninguém. É, é muito... Eu acho que essa reflexão é muito importante para esses dias, que a gente não olhe sucesso como o mundo olha. Eu, por exemplo, eu recebo muito esse questionamento. Talvez por eu liderar a Igreja One com o Alê e o Canta, as pessoas acabam fazendo umas contas que a gente, como povo de Deus, não deveria fazer. Então, Davi, como é que é liderar uma igreja com o Alessandro, com toda a influência do Alessandro? O Canta com a influência do Canta? E você, com a sua influência? Será que não é um pouco discrepante? Faz alguma coisa. Por que você não faz alguma coisa com o Alê? Escreve um livro com o Alê. Faz alguma coisa com o Canta. Mas será que é isso, sabe? É isso que está fazendo sentido? É isso que Deus está nos comissionando, né? É um questionamento muito interessante, assim, que eu acho que a gente precisa levar. Porque, não necessariamente falando do One, por exemplo. One como uma igreja que eu sei que a galera acompanha, né? Nem sempre o que aparece é o que, de fato, é 100%. Óbvio que a gente não coloca coisas dobras, né? Não é isso. Mas o que a gente posta, o que o Desascope posta, não resume o todo, né? E, geralmente, os grandes tesouros, a base, a coluna, o fundamento, não dá para tirar a bola. Não dá, não dá. Exatamente. Por exemplo, a gente está no mês de outubro. Todas as SIC igrejas, né? A gente, obviamente, não foi tão taxativo com a igreja toda, mas a gente aconselhou. E a liderança, a gente está sem mídias, de modo geral, assim. Isso foi muito bom para a igreja. Meu Deus. Porque a gente conseguiu encontrar, não que a gente tivesse perdido, mas a gente conseguiu encontrar de maneira mais viva, valores em algo que, talvez, na jornada, a gente deixe um pouquinho para lá. Então, a gente está totalmente offline, né? E é meio loucura. Por exemplo, o Temerius, ele é totalmente online. Sim. E é óbvio que a gente manda algumas coisas para os alunos da escola, tem os lançamentos dos livros, mas a nossa vida está offline e a gente começou a ver coisas simples da vida. Cara, isso faz tanto sentido. E quanto tempo eu não fazia isso, né? Sim. Porque, às vezes, a gente está colocando muita expectativa no online e pouca expectativa no que realmente importa, nesse escondido que a gente está falando. dos fundamentos. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Muito feliz de estar aqui. Por esse tempo aqui. Muito honrado. Ele vai participar também de um quadro sobre discipulado, né? Mas queria te agradecer. E não só pelo podcast, mas pela amizade, pela aliança. Desde o início aí, né? A gente está juntos, se tornando... O movimento Edioscópio tem uma idade parecida com o Ministério do An e as igrejas têm uma idade parecida, né? O senhor falou com... E foi até uma época de ver movimento se tornando igreja, né? Compreendendo que precisava se tornar igreja. Isso é muito bom e amo muito vocês, toda a família, toda a liderança, todo mundo que eu conheço sempre sou muito edificado. A gente ama muito vocês também, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês, com você, Val, toda a equipe. Igual você falou, são igrejas amigas. A gente está... Olhando para as mesmas coisas, querendo as mesmas coisas e contem com a gente também. Prazer estar aqui. Nice. Obrigado a você que ficou aqui ouvindo, ficou aqui assistindo. Espero que você tenha sido abençoado, edificado. Depois você vai lá, dá uma olhada nas literaturas maravilhosas, que vai fazer você crescer muito no conhecimento de Deus, a semelhança de Cristo. Acho muito legal porque o Juan carrega exatamente essa questão de parecer com Jesus, né? E eu fico muito honrado de fazer isso ao lado deles. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Deus abençoe você